A gente já leva a mídia Mas com certeza as câmeras ali do vizinho da frente pegou E na foto da fotografia Eu acredito que esse filmado é um sistema de filmagem Que vai pegar tanto assim como assim Com certeza Ele insistiu Mas pelo menos A gente vê o trajeto De Vagner pega A de Vagner pega Com certeza O Jota, vocês pegaram os dados desses dois de câmeras aí? Doutor?